Como eram suas filhas quando pequenas? Como esse tesourinho aqui? Senti então um impulso forte pra confundi-la, puni-la, desnorteando-a e disse Nem eu não me impolco, nada na verdade Não pode ser, ninguém se esquece de nada dos filhos Fiquei calada por um instante e então respondi tranquila Eu fui embora, abandonei-as quando a maior tinha seis anos e a menor quatro O que você está dizendo? Quem as criou? O pai E você não as viu mais? Peguei-as de volta três anos mais tarde Que coisa horrível, por quê? Balancei a cabeça, não sabia por quê Eu estava muito cansada, disse eu Toma essa sociedade Gente Eu estou apaixonada por Helena Ferrante Helena Ferrante é uma escritora italiana, mas na verdade a gente não sabe exatamente quem ela é Por quê? Porque trata-se de um pseudônimo Que basicamente é um nome falso, né? Então, enfim, a gente não sabe exatamente quem é Helena Ferrante Quem que escreve esses livros, qual que é o nome verdadeiro Se ela realmente é ou não é italiana Como a Helena Ferrante, essa escritora, se diz ser O que ela faz da vida, no que é que ela é formada, se ela não é formada Quantos anos ela tem, como que é a cara dela, a cor do olho, a gente não sabe nada, né? E é muito legal porque a Helena, ela tem, enfim Ela dá poucas entrevistas A escritora, né? Dá poucas entrevistas e as poucas entrevistas são só por e-mail E ela sempre fala, sempre bate na tecla de que o que mais importa dentro de uma arte E principalmente, né? Da escrita É a escrita e não o escritor Então ela vive falando Gente, não faz a menor diferença vocês saberem quem eu sou Desde que vocês gostem da minha literatura Se vocês gostarem da minha literatura, é show de bolas Elas não precisam saber nada, sabe? Quem eu sou, quem eu deixo de ser Não vai fazer nenhuma diferença na vida de vocês E é claro, né? Tudo isso, tem muita gente que fala que é uma estratégia de marketing e tal E vira e mexe, tem várias matérias que falam Descobrimos quem é a Helena Ferrante Mas, enfim, é o certo Por enquanto, ninguém sabe De qualquer maneira, ela ficou bem conhecida Principalmente aqui no Brasil Com outra trilogia, com uma trilogia dela, né? Que não é esse livro que eu vou citar hoje Que é a trilogia napolitana Que se passa em Nápoles Aliás, grande parte das obras da Helena Ferrante Já faltam duas de todas as obras dela Se passam na Itália E tem como protagonistas mulheres E o que eu mais gosto, né? Da Helena Ferrante O que eu mais gosto das protagonistas Das personagens dela É que são reais Absolutamente reais E em tempos de que a gente tá Que a gente pensa tanto antes de falar, né? E esse vai ser o link dessa vez Porque na semana Na quinzena passada Eu falei, olha Em tempos de textões no Facebook Eu vou indicar aqui um livro do Lima Barreto Que justamente Era um cara que se estivesse vivo Faria um baita Baitas textões, né? Na vida Então, dessa vez O que eu quis falar O que eu quis trazer esse livro E fazer esse link Porque nós vivemos em uma época De polarização tão grande Que fica muito difícil A gente expressar a nossa opinião, né? Porque Ou você tá certo Ou você tá errado Hoje em dia E que não necessariamente Deveria ser verdade Então Eu vejo muita gente E até eu, às vezes Olhando e falando assim Ah, eu não vou nem discutir, sabe? Tipo Não vale a pena eu falar Não vale a pena eu falar O que eu tô pensando Porque é tanta briga Tanta coisa que tá acontecendo, né? E você já é colocado Tipo Você está errado Não Comunista Porque é sempre assim Tudo é comunista agora Enfim E aí Ninguém melhor do que a Helena Ferrante Pra nos apresentar O ser humano Do jeito que ele é Com seus pensamentos Que não são polarizados, gente Ninguém é 100% ruim Ou 100% bom Ninguém é 100% certo Ou 100% errado E ninguém melhor do que a Helena Ferrante Pra justamente Nos mostrar esses personagens 100% humanos, né? E aí então Nesse livro Que chama A filha perdida A gente tem uma personagem Que enfim Ela é professora, né? Ela enfim Tem uma vida acadêmica E uma vida boa, sabe? E ela teve duas filhas E Do nada Ela resolveu abandonar Deixou as crianças As duas meninas Com o pai E desapareceu no mundo, né? Durante aí Três anos Mais ou menos E aí É muito legal, né? Porque uma das personagens Uma hora Que ela conta isso Fala Mas Por que? E aí ela fala Ah, sei lá Por que? Porque eu estava cansada E tudo começa Na verdade A gente começa Conhecendo a Leda Que é essa personagem Ela vai tirar Vai passar férias ali Em Nápoles Numa praia E ela vê uma família Italiana Na praia E vê uma jovem Com uma filhinha Pequenininha Que chama Helena Depois ela descobre Que chama Helena, né? E essa jovem Brincando com a sua filha Então ela começa Também se espelhar Nessa jovem, né? E começa a contar Pra gente, leitor Como ela foi com as filhas Quem ela é O que que ela tá pensando E aí tem uma parte Tão maravilhosa Tão maravilhosa Assim, porque assim O livro todo Como é narrado Pela Leda, né? É Você só tem a visão dela Só que ela Não tem papas na língua Até porque a gente Tá dentro da cabeça dela Sabe? Então Não é como se a gente Pudesse também Controlar o que ela pensa Deixa de pensar E tem horas que ela pensa Coisas que a gente fala Tudo bem E tem horas que ela pensa Coisas que a gente fala Meu Deus do céu Isso daqui tem uma coisinha errada Mas tem horas também Que ela pensa coisinhas Que tem uma coisinha errada E que você se identifica E aí você fala Meu Deus do céu Será que É ruim isso aqui Que eu tô pensando É ruim eu pensar nisso daqui Mas o que é exatamente ruim O que é exatamente bom Será que isso exclui A outra coisinha boa aqui? Cara É assim Você entra num bug Tão eterno Mas tão eterno Sobre essas coisas Sabe? Que você fica tipo Pensando No certo e no errado Sabe? Na morte da bezerra Quem é você Enquanto ser humano Então assim Tudo Tudo que acontece Tudo que ela faz Tudo que ela conta Você fica numa linha tênue Entre achá-la certa Achá-la errada Mas aí depois Você fica pensando Quem sou eu Pra achar essa personagem certa Pra pensar Que essa personagem é errada Eu também penso isso Quem sou eu? E você não consegue Definir exatamente Se a Leda É uma personagem Ruim Ou se a Leda É uma personagem Boa Você só sabe Que ela é um ser humano E você se compara A ela Sabe? E você E é um exercício Esse livro Gente É um exercício Total De não polarização Porque é muito fácil A gente ler uma fala Da Leda E pensar Tá errada Ela é ruim E aí depois Lê outra E fala Ai que boazinha ela E aí você fica Nesse nuance Sabe? Bom ou mal Bom ou mal Chega uma hora Que você fala Não, vou parar com isso aqui Não quero mais ficar falando Se ela é boa ou mal Porque ela é Um ser humano Gente Um puta exercício E também é muito legal Porque como é Uma família italiana É uma cultura Muito específica italiana É muito louco Como nós brasileiros Somos influenciados Pela cultura italiana Cara E pra quem falou No vídeo anterior Dos Mafuás Que o livro Estava fora de estoque Já voltou ao estoque Então vocês também Podem comprar A Lotte está Com alguns livros Em promoção Mas enfim Não tem na Amazon Os Mafuás em si Isso tudo gente O livro do anterior Do vídeo anterior Tá? Eu vou deixar no card Aqui pra vocês Que era um livro Do Lima Barreto Super legal Super maravilhoso Mas não deixem De aproveitar Gente 15 reais 15 reais Aproveitem O link está aqui embaixo Pra vocês Beleza? Vou deixar também O link do vídeo E do livro anterior Pra quem quiser comprar E ver E ler Venham todos os livros Da Liana Ferrande Pelo amor de Deus Sério Eu estou viciada Nessa mulher Não estou conseguindo Viver minha vida Vocês me socorram Tá? E até a próxima quinzena E ó A gente se vê também Lá no Valerum Livro Eu tô lá Todo dia Todo dia eu tô lá Lá Youtube.com Barra Valerum Livro Vai lá Vai lá Aproveita Que a gente tá aqui Ou clica no link Já compra teu livro Seja feliz Vai ler Me conta se você já leu Tá bom? Tchau Tchau